Fui Passear Um casto com peitoral de arboras E um cantil que amenizava a sua sede Vi um berrante lá num prego pendurado E um par de botas que ele nunca mais usou Fiel amigo com seu corpo já cansado E um coxinil que serviu de cobertor Ei, ei, boiadeiro Quanta boiada por você foi transportada Ei, ei, boiadeiro Só a saudade do seu peito fez morada Vi o retrato do cavalo e do cachorro E com orgulho mostra sempre com carinho Um par de esporas que naqueles velhos tempos Rasgavam marcas dos seus passos no caminho Uma goiada sem dinheiro representa O que da vida simplesmente lhe restou Velhas lembranças e a sua experiência Foi o legado que o boiadeiro ganhou Ei, ei, boiadeiro Leva o passado sempre vivo na memória Ei, ei, boiadeiro A sua vida já faz parte da história Ei, ei, boiadeiro Quanta boiada por você foi transportada Ei, ei, boiadeiro Só a saudade do seu peito